Aplausos 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 É sempre uma tristeza cair assim, principalmente no último héroe do Ronaldo, que sabe sempre mal. Em geral, foi um jogo bom, acho que foi o melhor jogo da seleção até agora, acho que devíamos ter ganhado e agora estamos aqui a ver a festa dos franceses, não estou muito contente. Portugal deu o seu melhor, mas tentamos muitas vezes ir à baliza. Tivemos muitas oportunidades de gol, mas tivemos azar nos penaltis e pronto. Agora, mais três anos ou dois anos, vamos lá ver o que é que acontece.